Fala, galera do YouTube! Nesse vídeo eu vou te ensinar a usar as fórmulas Procurar e Esquerda, fórmulas de texto para fazer manipulação de textos dentro do Excel. Eu vou mostrar um exemplo muito prático para você, que talvez você enfrente no seu dia a dia, na faculdade ou no trabalho. Bom, se você quiser essa planilha, aonde eu estou agora, comenta, eu quero, aqui embaixo, que aí eu vou te responder esse comentário com um link para você poder baixar a planilha. E eu lembro também o seguinte, toda semana eu coloco no meu canal vídeos sobre Excel e VBA. Se você quiser ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo, faz o seguinte, tem um botão aqui perto de mim de inscreva-se, clica nesse botão, depois curte e assiste até o final esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. No final eu mostro um negócio muito legal para você e deixo um desafio especial, tá bom? Então, agora, vamos começar a enxurrada de conteúdo sobre fórmula de texto. Qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, eu quero fazer com que uma fórmula do Excel extraia para mim o nome presente em cada um dos e-mails. Então, aqui, o primeiro e-mail é diego.com.br, o segundo, alon.com.br, o terceiro, matheus.com.br, o quarto, joao.com.br e o quinto, paulo.com.br. O que eu quero, basicamente, é uma fórmula que extraia o nome que está antes do arroba. Então, eu quero Diego, Alon, Matheus, João e Paulo. Eu já criei essa fórmula aqui. E aí, repara, se eu puxar ela, um, dois, eu consigo os nomes. Diego, Alon, Matheus, João e Paulo. Bom, consegui fazer a fórmula, então, um grande abraço. Tô zoando, claro que não. Eu vou te ensinar agora a fazer isso. Então, eu vou deletar, deletar, para a gente fazer juntinhos e conseguir construir essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês que funciona. Para eu conseguir criar essa fórmula, antes de criar a fórmula que vai entrar aqui nos nomes, eu tenho que criar uma fórmula para descobrir a posição do arroba e descobrir a posição do ponto. Como assim descobrir a posição? A ideia é a seguinte. Dentro de uma célula no Excel, eu posso escrever um texto. Quando eu escrevo um texto, cada letra ou cada carácter representa uma posição. Aqui, nesse texto que está na célula A2, por exemplo, D é a primeira posição, I é a segunda, E é a terceira, G é a quarta, O é a quinta e o arroba é a sexta posição. Então, se eu quero a posição do arroba, eu poderia colocar aqui o número 6. Agora, se eu quero a posição do ponto, eu poderia colocar, se eu sei que o 6 é o arroba, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é a posição do ponto. Só que, se eu ficar colocando manualmente as posições, eu vou ter que ficar olhando e-mail por e-mail, e-mail por e-mail, e-mail por e-mail, vai demorar muito. O que eu quero é criar um negócio automático. Então, para criar um negócio automático, ao invés de ficar colocando o número manualmente, eu vou criar uma fórmula que coloca esses números para mim. Essa fórmula é procurar. Então, vou chegar aqui e escrever igual procurar e dar um tab para entrar na fórmula. O que essa fórmula pede? Duas coisas. Primeiro, aqui, texto procurado. O que é o texto procurado? Quem eu estou procurando. Quem eu estou procurando é o arroba. Então, eu vou colocar entre aspas, arroba. Ah, João, por que você colocou entre aspas? Porque todo texto dentro de uma fórmula no Excel tem que estar entre aspas. É uma regra do Excel. Ponto e vírgula para ir para a próxima parte da fórmula procurar. Agora, ele pede assim, no texto. Aí, ele está perguntando, Amigão, já entendi que você quer procurar pelo arroba, mas aonde você está procurando pelo arroba? E eu estou procurando pelo arroba dentro de uma célula. Qual é a célula? A célula A2, que é a célula que tem lá, o diego arroba e arroba ponto com ponto BR. Tudo bem. Se eu der Enter, ele vai mostrar ali o número 6. E eu vou fazer o mesmíssimo procedimento para o ponto. Igual, procurar, quem é o texto procurado? Entre aspas, ponto, ponto e vírgula, no texto, célula A2. Então, o Enter está lá. O 6 e o 2. Como que eu faço agora para que essas informações apareçam para os próximos e-mails? É simples. É só eu selecionar esses dois caras, célula B2 e C2, botar o mouse nessa quina inferior à direita e puxar. Puxo, que aí eu consigo ter a posição do arroba e a posição do ponto para todo mundo nessa lista. Beleza? Agora, é simples. Eu vou criar uma outra fórmula que extraia o nome desse e-mail. Bom, por que você criou então, João, essa posição do arroba e essa posição do ponto? Porque essa outra fórmula vai me pedir, vai me demandar essas informações que estão aqui. Então, eu vou até pintar elas aqui de amarelo, só para a gente lembrar que elas não são essenciais, mas são auxiliares. Qual vai ser a fórmula que faz a extração de uma parte de um texto para mim? Existem três fórmulas que fazem isso. Fórmula esquerda, fórmula direita e fórmula extrair texto. É este ponto texto. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fórmula esquerda, porque eu quero extrair um texto que está à esquerda do e-mail. Igual, esquerda e dou o tab. Aí, a primeira coisa que ele pergunta é, texto, de onde você quer fazer uma extração de texto? E aí, eu estou careca de saber que é da célula A2. Eu estou construindo essas fórmulas primeiro para o Diego, e depois eu replico para baixo. Ponto e vírgula. Agora, ele fala assim, qual é o número de caracteres? Ou seja, da esquerda para a direita você quer extrair alguma coisa, isso eu já sei. Mas quantos caracteres você quer extrair da esquerda para a direita? Diego, D-I-E-G-O. Cinco letras. Então, eu poderia colocar o cinco e dar um Enter. Tá lá, Diego. Só que qual é o problema de eu colocar o número cinco? Que nem eu fiz agora aqui em cima. O problema é, nem todos os nomes têm cinco letras. A1, por exemplo, tem quatro. Mateus tem sete. Então, eu não posso simplesmente colocar um número ali. Eu vou fazer uso dessas informações que eu criei junto com vocês no começo do vídeo. Aí, agora, eu quero que você pare e pense. Tá bom? Não vou dar todas as respostas do mundo para você, não. Qual delas me interessa? A posição do arroba ou a posição do ponto, para eu conseguir descobrir o nome que está no e-mail? Pensa bem. É um desafio de raciocínio. Vou dar aí dez simbolinhos para você pensar. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. É a posição do arroba. Por quê? Todos os nomes acabam sempre uma letra antes do arroba. Aqui, por exemplo, para Diego, o arroba está na posição seis. Eu quero pegar até o O, que está na posição cinco. No caso do Mateus, o arroba está na posição oito. Eu quero pegar até o U, que está na posição sete. Então, o que eu vou fazer é entrar na fórmula. E como que eu entro na fórmula uma vez que ela está criada já? Eu aperto no teclado o F2. Então, aperto o F2. Apago o cinco, que eu tinha colocado manualmente. E ao invés de colocar um número manualmente, eu seleciono a célula B2. Por quê? Quando eu puxar essa fórmula para baixo, ao invés de ficar sempre ali no seis, ele vai ficar descendo. Mas aí eu pergunto, o que eu quero é pegar os seis primeiros caracteres? O que eu quero é isso? Não, eu não quero pegar Diego, arroba. Eu quero pegar só o Diego. Então, o que eu vou fazer é entrar de novo na fórmula com F2 e fazer assim, B2 menos 1. Por que menos 1? Porque eu não quero que apareça o arroba. Eu quero que apareça só o que está antes do arroba. E aí, quando eu der Enter, vai aparecer só o Diego. Agora, eu posso puxar essa fórmula para baixo, que eu vou ter certinho o nome das pessoas. E aí, se eu pegar, por exemplo, o seu e-mail, que eu não sei qual é, e escrever aqui, quando eu puxar, eu vou ter certinho o seu também. Por exemplo, o meu. O meu e-mail é joaomartins, arroba, hashtag, treinamentos, ponto com. Se eu der Enter, aparece aqui, ó. João Martins no nome. Eu não botei meu e-mail certo não, tá? Só botei meu e-mail fictício para você ver que funciona. O que eu quero que você faça agora é baixe essa planilha, tente colocar o seu e-mail aqui, construir essas fórmulas que eu ensinei e ver se funciona para você. Eu vou deixar um desafio, que é o seguinte. Essa planilha tem uma parte do servidor, que é um pouquinho mais difícil. Não é tão fácil como a gente fez agora, não. E no próximo vídeo, eu vou resolver como que a gente pode extrair o servidor. Já dou uma dica. é usando a fórmula este.texto. Se você quiser um próximo vídeo com a fórmula este.texto, também comenta aqui, eu quero, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou lançar um próximo vídeo mostrando essa parte de este.texto. Então fica ligado e se inscreve no canal para não perder a novidade. E se você quiser continuar aprendendo, eu vou deixar aqui dois vídeos. Um um pouco mais básico, um um pouco mais complexo sobre o Excel. É só você clicar e continuar ligado no canal aprendendo de graça. Excel e VBA com a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.